Tá, Té, Ti, Tó, Tu Té, A, Tá O que é que vai aparecer? Tá, Té, Té, Té É a armadilha de um insesso Teia, Té, A, Té, I, Ti É um felino lindo Tigre Te, O, Tó Cuidado com os chifres Touro Tô, Rô T, U, Tu É uma ave muito picuda Tucano Tu, C, No T, A, R, T, A Vamos achar a tarta? T, U, É, Cadê a tarta? T, U, É, Cadê a tarta? T, U, É, Cadê a tarta? T, T, U, É, Cadê a tarta? T, U, É, Cadê a tarta? T U B A Ai que medo! Tubarão Tu Va Rão A T O A T O A T O São três animais. Gato, Pato e Rato. Gato, Pato, Rato. T I Rá Pintinho Pintinho Ta, Te, Ti, Tó, Tu Tem mais! Visite nosso canal! Tchau! 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 Tchau!